Na primeira semana de Sesc verão moradores de Barra e região tiveram muita diversão com shows e muitas atividades para toda a família. No próximo final de semana teremos muito mais com show de Detonauta sábado 28 às 21 horas no traião. No domingo é a vez de Cida Garcia animar a galera a partir das 18 horas. As programações esportivas estão refletas de atividades no próximo final de semana também. O Flamengo é tradição e aqui no Rio ele é ri. Pra esse ano eu tenho planos e ninguém pode me impedir. Ganhar libertadores do Mundial servir. E acima de tudo...